Uau! Seja bem-vinda a mais uma dica para o seu desenvolvimento. Hoje é sexta-feira e é dia de analisarmos outras pessoas aqui no meu canal do YouTube. Em especial hoje, nós vamos analisar a habilidade de falar em público do Barack Obama. Eu fiquei treinando falar Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama. Enfim, e o importante é que o que eu vou compartilhar com você aqui não é algo embasado no meu achismo, não. Está embasado pela ciência da persuasão, especificamente pela psicologia social, que estuda muito profundamente sobre a arte de persuadir as pessoas, e sobre a psicologia comportamental, em como que um comportamento gera no outro uma reação emocional. E para falarmos disso, vamos analisar então um pequeno trecho da performance do Obama ao falar em público. E o mais interessante é que nós não vamos analisar um trecho do meio do discurso, não. Nós vamos analisar um dos momentos de pico de persuasão, que é logo na introdução do seu discurso. PS. A introdução de um discurso, normalmente, é o momento onde a pessoa está mais ansiosa, mais nervosa, e aí se perde por conta de todas essas emoções. E é o momento chave para você ganhar a atenção, a benevolência e a docilidade do seu público. O que quer dizer isso? Quer dizer que você desarma o público que está te assistindo, faz dele um amigo que torça pela sua apresentação e que fica vidrado para te ouvir. Vamos lá! Olá Rio de Janeiro! Olá! 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 Cidade maravilhosa! Já começou arrasando. Logo de cara, ele começa sorrindo. O sorriso muda a conexão, a emoção de quem está assistindo. Imagine eu gravando esse vídeo para você, falando o tempo inteiro desse jeito. Ou imagina eu falando sorriso. O sorriso muda a conexão. Primeira técnica, ele quer mudar a conexão. Aliás, ele quer criar uma conexão positiva com a audiência. Como é que ele fez isso? Sorrindo. E o outro ponto que ele faz isso também, logo nesses primeiros segundos, é ele dizer Alô Rio de Janeiro! Alô Cidade Maravilhosa! Em português, um elogio. Boa tarde, todo o povo brasileiro! Continuando, ele mais uma vez fala em português, firmando o passo número um da persuasão, que é criar uma conexão positiva. E um outro detalhe que ele faz, que muitas pessoas quando estão falando em público não fazem, é esperar a reação da audiência. O povo quer aplaudir, espera aplaudir. E não vai falando desembestado. Ele sorri, olha para os lados, conectando com todo mundo, e espera o aplauso. Toque! Desde o momento em que nós chegamos, os povos desta nação têm graciosamente mostrado à minha família a warmth e a generosidade do espírito brasileiro. Obrigado! Obrigado! O que você observou nesse trechinho que eu mostrei? Mais um elogio, falou obrigado em português e... sorriu. E mais, olhou para todo mundo. Vamos aprender com o Obama, hoje, a fazer introduções poderosas, a persuadir logo nos primeiros momentos, a criar conexão positiva, logo de cara. Mas tem mais. Presta atenção. E eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui, porque eu tenho sido contigo que há um jogo de futebol que está chegando. Botafogo. Então, eu sei que... ele demonstra estar por dentro do que está acontecendo com o público, brinca falando do jogo do Vasco, Botafogo, demonstra bom humor e leveza, mas ainda tem muitas entrelinhas nessa persuasão. Fique atento. Now, one of my earliest impressions of Brazil was a movie I saw with my mother as a very young child, a movie called Black Orpheus, and it was set in the favelas of Rio during Carnaval. and my mother loved that movie with its singing and dancing against the backdrop of the beautiful green hills. And it first premiered as a play right here in Teatro Municipal. That's my understanding. And my mother is gone now, but she would have never imagined that her son's first trip to Brazil would be as president of the United States. She would have never imagined that. São vários detalhes. Eu até anotei aqui para eu compartilhar com você. Primeiro, ele gera conexão através da história, uma história dele que envolve a mãe dele. Pronto, só nisso já conectou com todo mundo. Outro ponto é que essa história passa emoção, ela é verdadeira, genuína, Outro ponto é que ele demonstra conexão com o local, ele cita o Teatro Municipal, o local onde ele está durante a sua história. Mas um aspecto que o Obama usa de persuasão logo na introdução é que ele volta a contar a história com a sua mãe passando autoridade e humildade ao mesmo tempo quando ele diz e minha mãe nunca imaginou que a primeira vez que o filho dela estivesse no Brasil seria como presidente dos Estados Unidos. Detalhe, logo em seguida o seu sorriso é mais contido. Observa mais uma vez. impressionante. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero trazer mais dois pontos para você porque eu vou falar e eu ficaria aqui um bom tempo analisando a habilidade do Obama ao falar em público. eu quero que você preste atenção mais uma vez ele reforçando a técnica número um de persuasão que é criar uma conexão positiva. Incrível. Observa. Em um discurso que dura aproximadamente 23 minutos em menos de 3 minutos ele faz uma introdução aonde ele atrai a atenção para o seu discurso ele ganha a benevolência e a docilidade da sua audiência. É assim que você faz uma introdução poderosa. A introdução é uma parte do discurso aonde você faz uma apresentação de impacto. Se você quiser saber mais como fazer apresentações de impacto eu tenho um convite muito especial para você. Daqui a alguns dias eu estarei ministrando um workshop 100% online 100% gratuito a apresentação de impacto. Na descrição desse vídeo tem um link clique e inscreva-se eu garanto para você que você aprenderá como fazer apresentações impactantes de forma segura confiante e persuasiva. Como eu te disse eu poderia ficar aqui muito tempo analisando a performance do Obama dando dicas para você. Agora se você gostou e quer mais deixa aqui abaixo o seu comentário hashtag quero mais que eu posso fazer exatamente mais vídeos como esse para você. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube inscreva-se todos os dias tem uma dica uau para você. Beijo fique com Deus e eu te vejo amanhã onde nós falaremos em dicas para você gravar e editar os seus próprios vídeos. Até lá! tchau! Tchau!